Quero te abraçar, te beijar e não ficar só E a tua boca, sentir teu sabor, deixar você louca, mostrar quem eu sou Fazendo carinho, eu vou ser bem macio Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é meu paraíso Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é tudo o que eu preciso Eu quero sentir o seu gostinho em mim, eu quero seu corpo coladinho no meu Quero te abraçar, te beijar e não ficar só Eu quero você, meu amor, e a tua boca, sentir teu sabor, deixar você louca, mostrar quem eu sou Fazendo carinho, eu vou ser bem macio Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é meu paraíso Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é tudo o que eu preciso Eu quero sentir o seu gostinho em mim, eu quero seu corpo coladinho no meu Quero te abraçar, te beijar e não ficar só Eu quero você, meu amor, e a tua boca, sentir teu sabor, deixar você louca, mostrar quem eu sou Fazendo carinho com você, meu amor, e a tua boca, sentir teu sabor, deixar você louca, você é meu paraíso Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é tudo o que eu preciso Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é meu paraíso Você tem sabor de mel, minha estrela, meu céu, você é tudo o que eu preciso Esse é o morral mais comissário do Rio Grande Seu é rodada ao fim